A CIDADE NO BRASIL Só de pensar que você me esqueceu Meu coração implora a sua volta Será que você volta? Será que você vem? É que a saudade tá batendo E estou aqui me corroendo, não Não posso mais ficar Assim, dormindo só a noite inteira Vivendo de qualquer maneira Onde é que está você pra me fazer sorrir? É que a saudade tá batendo E estou aqui me corroendo, não Não posso mais ficar assim Não posso mais ficar assim Dormindo só a noite inteira Vivendo de qualquer maneira Onde é que está você pra me fazer sorrir? Ah, se você soubesse que eu ainda choro Só de pensar que você me esqueceu Meu coração implora a sua volta Será que você volta? Será que você volta? É que a saudade tá batendo E estou aqui me corroendo, não Não posso mais ficar assim Não posso mais ficar assim Dormindo só a noite inteira Dormindo só a noite inteira Vivendo de qualquer maneira Onde é que está você pra me fazer sorrir? Tchau Tchau